O campeão do UFC, Pantoja admite tristeza por derrotar rival. Dentro do octógono, Alexandre Pantoja já demonstrou ter as credenciais para ocupar o posto de campeão peso mosca do UFC. Mas fora dele, o lutador também se destaca por ter uma mentalidade rara no mundo dos esportes de combate. Em uma modalidade naturalmente agressiva, o atleta de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, consegue ter empatia por seus adversários, mesmo após uma batalha de 25 minutos. Foi exatamente isso que aconteceu no último sábado, 16, no UFC 296. Após derrotar Brandon Royval e manter seu cinturão na principal liga de MMA do mundo, Pantoja surpreendeu ao admitir que ficou triste por interromper o sonho de seu rival americano. Em recente participação no programa The MMA Hour, o campeão brasileiro abriu o jogo em uma declaração que chamou a atenção de fãs ao redor do mundo. Abre aspas. Ele é um garoto muito legal. Ele trabalhou tão duro por esse momento. Talvez as pessoas vão pensar que estou falando besteira agora, mas estou muito triste pelo Royval. Ele se esforçou muito por esse momento. Sei que não é apenas sobre o Royval, ele tem muitas pessoas ao lado. Eu perdi algumas lutas, e quando perco, minha família perde comigo, meus filhos perdem comigo. Não é sobre apenas um cara, é sobre todos juntos, buscando um sonho. É bem difícil fazer isso com alguém. Você parte o coração dele, mas esse é o meu esporte. Eu amo o que faço, amo lutar. Se o Royval assistir isso, quero agradecê-lo. Todo respeito a ele. Ele me deu uma ótima luta e amo esse cara, destacou Alexandre. O UFC encaminha Paulo Borrachinha vs Robert Whittaker para fevereiro de 2024. Sem lutar desde agosto de 2022, Paulo Borrachinha tem nova data para retornar ao octógono do UFC. Na madrugada desta sexta-feira, 21, o brasileiro foi confirmado por Dana White, presidente do evento, para fazer parte do UFC 298, no dia 17 de fevereiro, programado para a cidade de Anaheim, na Califórnia, Ewa. De acordo com o anúncio, Borrachinha medirá forças com o australiano Robert Whittaker, rival com quem quase mediu forças em 2021. Na ocasião, o brasileiro contraiu uma forte gripe durante o camp e foi retirado do evento poucas semanas antes do confronto contra o ex-campeão do UFC. Com poucas apresentações no octógono nos últimos anos, Borrachinha, que chegou a disputar o cinturão dos médios em 2020, não pôde enfrentar Kanzatik Maeve em outubro do ano passado devido a uma infecção no cotovelo. O combate era um dos mais aguardados pelos fãs para o UFC 294. Com a mudança de última hora, Kamaru Usman subiu de categoria e substituiu o lesionado brasileiro. Atual número 6 do ranking oficial do UFC, Borrachinha entra em rota de colisão com o dono da terceira colocação da seleta lista. Em caso de vitória, o atleta voltará a se colocar em situação de destaque na categoria. A verdade sobre Isla Makachev, segundo Charles Dubronx. Mas em nenhum momento você ia falar, ah, poxa, eu não esperava isso. Lógico que eu não esperava isso. Nós tínhamos treinado, nós tínhamos se dedicando para aquilo. Ele aproveitou uma mão que ele aproveitou e ele fez o trampo acontecer. É que há 12 anos dá para estar lutando ainda? Com que idade geralmente o cara se aposenta? Cara, o Globo lutou, 45, o Globo? Eu acho que o Globo... O Globo era o campeão mais velho, né? É, foi o cara que perdeu agora o cinturão. O Globo, eu acho que foi... Desculpa o Globo, você já falou um besteira, mas acho que foi isso. 45 anos de idade e ainda estava no mesmo ritmo, sabe, lutando. O esporte, ele cresceu demais, ele evoluiu demais, tá ligado? Então, tipo, dá para você lutar durante... No sentido de regra. No sentido de regra, de jeito de você perder peso, tá ligado? Que era o mais difícil para todos nós. Então, tipo assim, eu falo para todo mundo, eu quero lutar enquanto eu me sentir bem, tá ligado? Enquanto você estiver bem, lutando, sentir tesão pelo que você está fazendo, eu quero estar lutando, tá ligado? Não quero ficar lutando há 45 anos, lutando. Pô, se eu estiver bem até lá ou passando disso, eu quero continuar lutando. Mas eu quero lutar bem, sabe? Estando bem, estando feliz, fazendo aquilo porque amo, tá ligado? Acho que é isso, eu tenho. E se liga, o Makashev, ele chegou com... Ele não teve medo de você ser o maior finalizador da história do UFC, tá ligado? Ele veio, foi para o chão e o caralho. Tu esperava que ele fosse agir daquela maneira ali? Na realidade, tipo assim, não é que ele não teve medo. Ele não faz outra coisa, ele faz a mesma coisa. É verdade. Então, vê só, ele acabou conectando uma mão num momento, num erro nosso, numa bobeira nossa. E quando foi para o chão, ele fez aquilo que ele faz com todo mundo. Então, assim, ah, não é que, porra, ele fez um algo completamente... Não, ele só fez aquilo que ele faz com todo mundo. Mas em nenhum momento, assim, ah, poxa, eu não esperava isso. Lógico que eu não esperava isso. Nós tínhamos treinado, nós tínhamos se dedicando para aquilo. Ele aproveitou uma mão que ele aproveitou e ele fez o trampo acontecer. Então, porra, merece tudo o respeito, por isso que ele é campeão, por isso que ele vem fazendo história, tá ligado? Então, a gente estava esperando aquilo, a gente estava esperando o cara vir forte. A gente esperava o chão dele. Porque você não vê ele, ah, só o pé, não. É chão, o que ele faz é chão. Ele faz o Wesley, bota ele para baixo, fazendo o sambolho. Então, não tem como mudar muito esse jogo. Entendi, entendi. Bom, então, de certa forma, aconteceu mesmo de tu tomar uma porrada, cair e o cara te pegar de um jeito que só não dava, né? Sim. Nossa, para quem está assistindo, irmão. É assim, eu não sei como é para quem está lá dentro. Você que vive isso, respira isso toda hora, se treina isso e tal. Mas, meu irmão, eu lembro da sensação que eu tive, tá ligado? Uma sensação meio, caralho, mané. Porra, bate logo, Charlin, tá ligado? Porque esse cara vai se machucar ali, mané. É muito assustador essa porra para o cara que está vendo assim, o cara que é leio, o cara que, porra, desenvolve uma certa amizade aqui, tá ligado? Eu não quero que tu se machuque, tá ligado? Eu fico olhando assim, caralho, bate logo, irmão, não sei o quê. E, nossa, ali deve passar uma parada meio sinistro na cabeça, um bagulho meio, porra, acho que dá, puta, não tá dando, mas eu acho que dá, não sei o quê, ah, foder, eu vou ter que bater. Deve ser um... Cara, na realidade, você nem pensa. É a mesma coisa as porradas. O cara faz assim, eu mesmo, às vezes eu tô assistindo, um bagulho bate, você tá assistindo, você... Pô, mas por que você tá olhando e você tá se... Fala, caralho. Você tá olhando, igual os caras, mano, como que é? Falei, mano, você tá se porrada, o bagulho é uma barulheira. Então, tipo, você do lado de fora é uma coisa, mas quando você tá lá dentro, você nem sente, você nem liga pro sangue, tipo, por as pancadas que tá pegando, você não tá nem aí pra nada. Às vezes você, quando você encaixa, o cara fala, pô, mas você não fica com medo do cara, tipo, te apagar? Não, você tá nem sentindo, nem vendo, mas quando o cara encaixa, você nem pensa, você só quer sair, você só quer, tipo, o bagulho é muito no automático, sabe? É muito aquilo do automático. Às vezes acontece na televisão, o cara fala assim, pô, o cara acertou um golpe no outro, o outro caiu. Pô, você não precisava bater. Como assim, porra? Você nem tá pensando nisso. Ah, pô, você nem tá nem pensando, é tanto automático, tipo, assim, tem um juiz ali dentro, é o cara que vai separar a sua luta. Meio que tu confia essa decisão, é dele? É dele que tomar, então, tipo, às vezes, tipo, tem uns golpes que você, às vezes que você fala, pô, não preciso mais, mas é tão automático que você bateu, você fala, ele sentiu, eu tenho que cair pra dentro. É tão automático, é a mesma coisa quando o cara tá pegando você. Tipo, você só vai bater se você tá no último que você sabe já era, pô, você nem sabe, meu, o que aconteceu. Às vezes na comemoração, pô, como que você fez? Eu falo, mano, eu não lembro o que eu fiz, deixa eu ver. É muito louco, é muito louco. Tá ali em cima, é muito louco. Eu imagino que deve ser muito louco. Já ouvi alguns outros caras falando também. Cada um lida de um jeito, pelo menos, assim, com os caras que eu conversei, tanto no box, quanto no MMA. Tem uns caras que falam que tudo para de existir e só aquilo ali é o que tá na consciência do cara. É o seu mental, é. Os caras falam assim, mano, imagina o seguinte, tô milhares de pessoas gritando, como que você vai escutar três caras, quatro caras que tá aqui de corda pra você? Você tem que esquecer tudo e focar ali neles. Eu mesmo falo, ó, Gia, fala o tempo pra mim. O Diego e o Macaco, os caras que ficam puxando ali, pô, tá errado nisso, tá aquilo, ó. Quando cai no chão, é mais o Macaco, tá em pé, é mais o Diego e o Sessão que tá ali. Então, eu tenho essa noção. Então, eu tô aqui, pô, tô em pé, eu sei que eu tenho duas vozes que eu vou escutar aqui e a terceira, que é o Gia do Tempo. Então, você imagina, o cara gritando, ó, filha da puta. Você falou, ô, caralho. Você já dificultou, então, você fica meio que no seu mundinho ali, quieto, tá ligado, focado ali, só entendendo o que é o que não é, tentando fazer acontecer. E aí acaba você tomando uma pancada que, mano, você não, acabou tudo, você não, tipo, já tá em nada, não tá nem... O que aconteceu? É isso, mano. É isso, mano. É assim, entendendo o cara.